Oi carinha, boa tarde, se for aqui gravando que eu mostro um pouco para vocês, descendo aqui na Guanabara, galera, aviação Esse ano aqui é da Marquitola, 9,800, paradigma, 1,800, estranho, tá, 440 e meio, 8,2, mostrando que eu comprei esse ano aqui, 9,38, 1,5, esse ano aqui da Guanabara Estamos aqui na rodoviária, galera, para pegar os passageiros, nós estamos aqui da garagem, né, da Guanabara Que faz parte da Real Express, né, que a Guanabara comprou Vamos estar fazendo aqui essa pequena viagem, né, não vai ser tão longa Estar mostrando aqui um pouco para vocês, com a gravida, né, mostrando esse ano, e eu mostrando aqui no lugar Onde está sentindo esse ano, né, quando está aí mostrando um pouco para vocês, galera Se você gostar aí, apertando o like aí, não se esqueça de se inscrever, né Vou ter que crescer aí no canal Está mostrando esse ano aí, galera, para vocês aí Vamos estar aí, olha lá, galera, quero ficar nos pneus, quero virar eles fazer essa viagem, né Tudo certinho, tudo reclutado, vou estar olhando aí na frente, aí, galera Não está vendo que ficou no outro lado do ônibus, esse foi o aqui da Guanabara Tudo certinho Preciso 7, o coigo da Guanabara A gente tá vendo que ficou no outro lado do ônibus technologies Vou estar vendo essa viagem, está verificada Vamos ver essa viagem dar tudo certo intelligence doce esse câmera, né verificar, vamos estar verificando um outro aí galera, verificar aí, tudo verificado galera, vamos estar aí abrindo aí o bagageiro, né, agora tá pegando aí a bagagem, né, vamos estar aí abrindo aí galera, não se esqueça galera, de escrever, apertar o sininho, agora que você venha ver a outra, as nova notificação, né, a gente está vendo aí o vídeo, né, tá vendo aí o bagageiro, vamos estar aí colocando aí galera, vamos estar colocando aí o bagageiro, 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 Eu acho que não é um bagueio. O tempo todo nublado, né, o céu, olha o pai da igreja que tá colocado, né, o tempo que tá bom de viajar, galera, nublado, né, o patrão pronto, vamos estar aí fazendo sua viagem Vamos estar aí, o cara está aí, galera, isso, que se passar aí, o cara está aí, o cara está aí na porta e dai, o cara está aí, o cara está aí, o cara está aí, o cara está aí na ladeira Vamos lá. Boa tarde. Entrando os passageiros, já podemos ver as passagens aí, os clientes, que agora aqui tem tudo, como está entrando aí dentro do ônibus, galera. Vamos lá. 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 E aqui na altura, salário 8. Transcrição e Legendas Pedro Neguim O que? Vai devagar mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí é bom Acelera aí motorista Seu segredo aqui né Tá chegando aqui na Renoviar Se você gostar galera vai aí nos outros canais aí dos meninos aí Tem esses aí também Eu não esqueço de me inscrever aí Já tá ajudando eles também né E tá me ajudando muito cara Com o novato aí do canal Agora aqui eu vou trazer mais aí pra vocês E não esqueçam de estar ajudando o desenvolvedor aí do game né Esse jogo aqui galera Para que ele venha melhorar mais ainda E aí 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 Valeu galera até a próxima E aí 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 Valeu, até a próxima.